O Partido Liberal com a faca e o queijo na mão. O Partido Conservador de navalha em punho, disposto a retomar o poder. Essa imagem resume como os caricaturistas do século XIX viam as eleições no tempo do Império. Eleitores, prisioneiros dos conchavos da elite política da época. O mais famoso chargista do período foi Ângelo Agostini. Nascido na Itália, Agostini veio morar no Brasil na adolescência. Em 1876, lançou a Revista Ilustrada, na qual satirizava em desenhos as mazelas da política brasileira. As caricaturas de Agostini, em quadros sucessivos, hoje são consideradas precursoras das histórias em quadrinhos. O traço inconfundível de Ângelo Agostini retratou a violência que muitas vezes marcava as eleições daquele tempo. Os partidos contratavam capangas para intimidar os eleitores no dia do voto. Outras revistas, como o Polichinelo, também denunciavam as fraudes que eram comuns nas eleições, até então indiretas. Só uma reforma eleitoral, com a instituição do voto direto, tornaria legítimos os representantes do povo. A constituição, na visão de Agostini, estava sendo rasgada. Nem mesmo D. Pedro II escapava do morro de Agostini. Nesta charge, o imperador aparece dando retoques à reforma, que ficou conhecida como Lei Saraiva. O autor do texto era Rui Barbosa, mas ela acabou levando o nome do presidente do gabinete de ministros, o senador José Antônio Saraiva. A primeira reforma eleitoral no Império entrou em vigor em 1881. A partir de dali, deputados e senadores passariam a ser eleitos diretamente pelo povo. E aí